Está preso em Rio Preto um homem suspeito de matar um idoso de 89 anos. Depois do crime, ele tentou fugir, mas nossa equipe de reportagem flagrou o suspeito e chamou a polícia. Depois, acompanhou tudo de perto. O roubo seguido de morte com requintes de crueldade foi neste local, uma espécie de cortiço, onde moram várias famílias. Vítima e suspeito eram vizinhos. O suspeito morava aqui nesta casa, a poucos metros de onde vivia a vítima. Daqui, ele pode ter observado toda a rotina do idoso antes de praticar o crime. Alcides João Antônio tinha 89 anos de idade. Ele foi encontrado morto com mãos e pés amarrados por cintos e lençóis e tinha vários sinais de agressão, principalmente na cabeça, o que impressionou até o delegado. Constatamos que a vítima era um senhor de 89 anos e estava amarrado, muito amarrado. Mãos, pés, rosto e sinais de agressão. Preocupada e sem notícias do pai, a filha do idoso pediu para uma conhecida ir até a casa da vítima. Esta vizinha, que tem medo de mostrar o rosto, conta que foi o marido dela quem pulou o portão e encontrou a vítima já sem vida. Ficou parecendo um cenário de filme de terror. Eu peguei medo do quintal aqui e a gente está com medo daqui agora, né? A irmã do suspeito contou para a polícia que ele era usuário de drogas e que acreditava que ele poderia ser o autor do crime. O homem de 34 anos estava foragido. A família não se conforma. Eu nunca imaginei que na minha família um dia acontecia uma tragédia dessa. Para nós foi uma tragédia. Ainda mais o tio Alcides. Gente, uma pessoa que nunca fez mal para ninguém. Uma pessoa do bem, um homem trabalhador. Enquanto a nossa assistente de produção, Sibeli Crote, fazia imagens do local do crime, o suspeito apareceu. E foi ela que imediatamente chamou a polícia. Daí começou uma perseguição. A polícia está vindo. Eu chamei o delegado. Olha lá, está fugindo, ó. As imagens exclusivas mostram o suspeito tentando fugir pelo fosso do rio que corta a movimentada avenida Filadelfo Gouveia Neto. Na sequência, nossa equipe chega e mostra ao vivo, em detalhes, a negociação da polícia com a ajuda de familiares do suspeito na tentativa de fazer o homem se render. Ele entrou na tubulação da galeria de águas pluviais de onde se recusava a sair. Foram quase 40 minutos até que o suspeito se rendeu. Está saindo o homem suspeito, então, de ter matado um idoso de 89 anos dentro de casa em São José do Rio Preto. Os familiares que participaram da negociação não quiseram gravar a entrevista. Pelo crime, a polícia pediu a prisão temporária do suspeito. Estou representando pela prisão temporária dele para verificar a participação dele e entender toda a ocorrência do crime, eventual participação dele ou não e de terceiras pessoas.